Esse trânsito aí está com um problema aqui, né? É um problema que a gente está enfrentando, a gente está correndo risco, porque é muito trânsito e as carreiras também fecham aí, a gente está enfrentando um problema de muito tempo, né? Que a gente achava que se fosse possível, devia ser resolvido, né? Pelo menos é esse o funcionamento da carreira, a carreira está pesada. Eu não devia ter aquilo à frente do nosso espaço aqui, que são as nossas campadas aqui, né? Ainda pode ser como ver. Aí é esse o problema que a gente está enfrentando aqui. E já aconteceu algum tipo de acidente? Carro que bateu no outro, pessoa atropelada? Já aconteceu morto. A carreira está encostada, ocupando um espaço restrito, e o rapaz veio numa moto e deu ele na outra carreira. a rua expande sempre no outro. E como era antes, por exemplo, que era só uma via, vocês achavam que depois que se descer, essa luta via melhorava? É, pelo menos porque antes era só uma, né? E hoje é duas, né? Então era para ter melhoria, mas eu acho que não entrego não. Deve não. Deveu ainda mais problema ainda, né? E aí 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 E aí